Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu estrago de uma coisa diferente. Como vocês gostam de ver este challenge, eu desta vez propus-me, autopropus-me, porque eu sou toda para a frente accionada. Entretanto, aquilo que vamos fazer é... Hello? Estão a passar pessoas. Mas aquilo que nós vamos fazer é basicamente... Eu vou dizer que sim a tudo, até a um certo budget. A ele, ao homem, sendo que... Estás feliz antes de mais? Estou. Ele não sabia, isto foi surpresa. E ainda por cima, estamos no Villa de Conte Fashion Outlet, por isso vamos lá ver se aqui dá para fazer isso porque não há certas lojas quanto isso, mas há algumas. Por isso, vamos lá ver o que é que dá. Portanto, agora vamos pôr a máscara dos COVIDs, não é verdade? Vamos lá que a gente é pessoas autoconscientes. Até já! Ele não luta, ele não luta. Então, pessoal, passado que é duas horitas mais ou menos, isto não é uma relógio, é bem... É duas horitas mais ou menos, são quase quatro e tal, nós já vimos várias coisas, só que depois há aquela cena com COVID que há muitas filas, estão a ver? Então, realmente, há um 31 para entrar em qualquer coisa, mas, entretanto, aqui a excelência. Diz lá, diz lá, o que é que já compraste? Umas sapatilhas de Adidas. Comprámos umas sapatilhas de Adidas, já foi 34 horas, não foi? Pronto, e agora vamos lá em Charmec, como é que vem? E o McX? Double X, eu sou burra, desculpa. E, pronto, esta cena porque não estou para gás. E já lá vão quase 40 horas, mas seguimos fortes, não é? E vamos lá ver o que é que vai dar. É este o estado natural das coisas, olhem. Olhem, olhem, olhem. Não veem nada, porque não se vê nada. Onde é Chacos, onde é Puma e o outro é Adidas. Onde está Adidas, vocês já ouviram, depois mostro tudo, inclui o Lens, portanto... Está feliz você? Muito. É o que interessa, não é verdade? E é isso pessoal, agora vamos... Cajinha, não é? Porque já se faz tarde a Lala, mas temos que ir embora, temos que ir jantar, sabem como é. Também é domingo, olha, se não tem noção da fila que a gente apanhou, só na Nike tivemos 20 minutos... Como eu estava a dizer, então, 20 minutos no mínimo para, tipo, entrar na Nike, estava imensa gente num horror. Porquê? Pá, aí 50 pessoas a lança à frente, no mínimo. E imaginem, com o Covid e mais não sei o quê. E quase todas as lojas tivemos que esperar, na Puma também esperávamos um bocadinho, mas nada relevante. Mas tipo, Nike e Adidas estavam a bombar, a dar tudo, não é? Portanto, olha, o mal de chegar... Depois eu ao chegar a casa vou-vos mostrar aquilo que o senhor escolheu, aquilo que o senhor acabou com o budget e fez. Portanto, seu nome Filipe. E portanto, depois vocês ficam a ver. Mas são coisas muito giras, muito giras, muito giras. Portanto, vocês vão gostar, de certeza. Porque para além de mim ele tem muito bom gosto. É sim, do este à parte ele tem muito bom gosto, não é? Mas pronto, vamos deixar de ser ridículos. Por isso, vemos-nos já. Então... Está a gravar? Não. Então, já estamos de volta à casa. E então, aquilo que a gente conseguiu... Até foi bom. Até foi, não, foi muito bom. Agora, a sério, compensou imenso. Há umas coisinhas que eu comprei para Moá, mas fica para outro vídeo, não é verdade? Portanto, agora aquilo que eu vos vou mostrar... Não sei se ele quer mostrar, se vou mostrar eu, o que é que o senhor quer fazer. Vamos apenas... Ok, vou desvendar as compras. Puxa, por exemplo, eu quero que se veja a minha gata. Vou desvendar as compras. Então, daqui... Umas belas adidas que o senhor decidiu comprar. Por um preço bastante razoável. Tudo no Fashion Athlete, por isso já sabem. Adidas. E agora... Duas sweats. E sim, está bom em promoção. Ou seja, 50% do segundo par selecionado. E tenham em atenção que uma dá para os dois também. Por isso... Esta sueta Puma. E ainda... Oh, a minha espetaria de sábio, já viste. O que é que estás a dizer sobre isso? Uhuuu! Uelalé! E ainda outra sueta. Esta ainda mais gira. Da Puma. E são bem fofas. Opá, pelo preço vale muito a pena. Vais mostrar o preço aí. Não queres que mostres? Não mostres. E não vale muito a pena pelo preço. Assim podemos usar os dois. E acima de tudo ele fica satisfeito por cada. Muitas vezes satisfeito por costa. Portanto... Achas que valeu a pena rapaz? Agora contai. Agora vais-me dizer uma coisa. Quanto é que era o budget? É assim. Isto começou tudo... Isto está muito alto, Filipe. Ele esquece que eu sou clínica. Isto começou tudo por eu dizer... Não, ele queria que fosse para o quinto. Ou entre 30, 35 euros. Gastou-se um bocadinho mais. Quanto é que se gastou? Mais ou menos, pai... 70... Não interessa... 70 com uma camisola que é para tu usares também. Uma, duas... Estou mentira. Estou brincando. Não interessa. São 70 euros como ele disse. Uma das camisolas é para usar. Também já estou cansada. Está muito... Não sabem. Esta chuva está a cabo de mim. Está a cabo dos meus neus. Os minervos. Os minervos. Mas o resto é isso. Ele não para de andar. Então eu comecei. O resto não é para misturar. As restas curvas. E eu irei misturar no outro vídeo. Portanto. Espero muito que vocês tenham gostado deste desafio. Será que foi concluído com o sucesso? Homem. Diz lá da tua justiça. Foi. Foi sim senhor. Eu sei que foi. Eu acho que ele ficou feliz. Pelo menos. Comeu um mac-zito. Não foi? E um cheeseburger. Cheeseburger. Portanto. Acho que valeu a pena. E deixa... Não sei o que é que fazer. Mas pronto. Portanto. Vemo-nos no próximo vídeo pessoal. Se quiserem mais desafios deixem aí em baixo. Não se esqueçam de subscrever o canal. Deixar o vosso like. Partilhar este vídeo. Estamos quase a chegar aos 300. E acima de tudo. Deixar a comunidade crescer. Portanto. Tchau. Tchau.